Música 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 E não tomou uma canção de mim Que só me lembro que está a mim Por um fim que o trajado ali Pouco, pouco, pouco foi o centro à escalar Vi que até nesta danzinha, ouviu que essa canção. A presença foi muito grande, mas não esqueci o que passou. A presença foi muito grande, mas não esqueci o que passou. A presença foi muito grande, mas não esqueci o que passou. A presença foi muito grande, mas não esqueci o que passou. A presença foi muito grande, mas não esqueci. E aí 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 E aí